E o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de perigo para 132 cidades da região do leste mineiro. De acordo com o órgão, o alerta teve início às 10 horas da manhã de hoje, com previsão de duração até às 10 horas da manhã de quarta-feira. O alerta foi classificado com grau de severidade perigo. Estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km por hora.